Você anda nele todo dia, mas você sabe a origem do nome metrô? E aí meu povo, quem vive sem metrô hoje, hein? O governo do estado colocou Salvador nos trilhos, se não, tava parado até hoje. E mesmo assim ainda teve invejoso que chamou o metrô de calça curta, velho, é mole. Hoje dá até pra fazer enxoval. Já é o terceiro maior do país, o que mais cresceu na América Latina nos últimos anos e gera mais de 8 mil empregos. Tuma com barulho desse. O metrô nos traz segurança, né? Você viaja confortável, ar-condicionado. O ônibus, você ficaria horas e horas no ponto. A cidade melhorou, não existe mais Salvador sem metrô. Só pra não perder o costume, a palavra metrô, você sabe de onde vem? Do latim metropolitanos, que significa cidade grande. Herdamos de como os franceses chamam o seu sistema de trens urbanos. Metrô chique, né? O nosso metrô é chique e tá com povão, facilitando o deslocamento de todos e aproximando as pessoas com linhas modernas e seguras. E olha, o nosso metrô pode crescer ainda mais. Já começaram os estudos de viabilidade pra chegar até aqui, no Campo Grande. Já imaginou você descer aqui pra assistir um show no TCA ou na Concha? E você já sabe, é o governo presente pra Salvador seguir em frente. Avança, Salvador! Governo presente, futuro pra gente!